Quetador de Cotovelo Quetador de Cotovelo Meu filho é muito chato Só de ver o seu retrato Enche a cara e vou chorar Quetador de Cotovelo Danada Quase morro de ciúme e despeito Quetador de Cotovelo Danada Eu procuro esconder Mas não tem jeito Quetador de Cotovelo Danada Quase morro de ciúme e despeito Quetador de Cotovelo Danada Eu procuro esconder Mas não tem jeito Nunca pensei que doesse desse jeito Aqui dentro do meu peito A paixão veio morar Eu reconheço que fui eu mesmo culpado Por isso sou obrigado A sofrer sem reclamar Quetador de Cotovelo Danada Quase morro de ciúme e despeito Quetador de Cotovelo Danada Eu procuro esconder Mas não tem jeito Quetador de Cotovelo Danada Quase morro de ciúme e despeito Quetador de Cotovelo Danada Eu procuro esconder Mas não tem jeito Quetador de Cotovelo Danada Quase morro de ciúme e despeito Quetador de Cotovelo Danada